Fala pessoal, tudo bom? Estou eu aqui, Lady Maria. O que eu vim mostrar para vocês, sugerir para vocês hoje? Eu ensinei um comando para a Lady dela derrubar essa caixa aqui, derrubar objetos, comecei com essa caixa. E eu usei o que para isso? A técnica do Free Shaping, associada ao clicker. Free Shaping é uma técnica de modelagem livre, no qual a gente pode ensinar alguns comandos para o cachorro através dessa modelagem livre. Então eu divido o comando final, o objetivo final, em várias etapas. Como que eu faço isso? Eu vou marcando para o cachorro. Então a Lady foi na direção da caixa, eu marco, a Lady encostou na caixa, eu marco, a Lady segurou o paninho, eu marco, a Lady levantou a caixa, eu marco, a Lady balançou a caixa e derrubou, eu marco. Eu faço várias etapas até chegar no objetivo final. E eu vou fazendo isso, o cachorro, claro, tem que ser iniciado nesse Free Shaping, né? Então ele tem uma técnica para você começar, a Lady já sabe essa técnica, então ela consegue chegar no objetivo de maneira mais rápida. Mas esse comando aqui demorou umas 4 ou 5 aulas para ela conseguir chegar a derrubar a caixa. Mas é uma técnica bem legal, tá? Super bacana, alguns comandos ela aprendeu com essa técnica, tá? Estimula para caramba a mente do cachorro. O cachorro praticamente tem que adivinhar o que ele tem que fazer, ele tem que pensar. Então gasta energia física, gasta energia mental, mostra uma baita de uma interação entre você, dono, tutor e o cão. Então é show de bola, vou mostrar um pouquinho para vocês, tá bom? Eu tenho tudo isso filmado, tudo isso gravado, vou ver uma maneira de mostrar para vocês e disponibilizar. E aí Lady, vamos derrubar a caixa? E aí? Vamos derrubar essa caixa? E aí? E aí Lady, vamos derrubar a caixa? E aí? E aí, Lady? Vamos derrubar a caixa ou não vamos? Aê! Muito bom, muito bom, hein? Muito bom, vem cá, ó. E aí, Lady? E aí, vamos derrubar a caixa? Aê, muito bom! Muito bom! E aí, Lady? Vamos derrubar essa caixa aí? Ah, muito bem! Está muito boa, hein, Lady? E aí, Lady? Vamos derrubar essa caixa? Ah, não dá! Você é sensacional! Você é sensacional, Lady Maria! Lady Maria, derruba essa caixa aí, vai! Isso! Muito bom! Ó, caiu umas no chão aí pra você. Lady, derruba essa caixa aí, por favor. Muito bem! Muito bom, minha linda! Muito bom! Gostaram? Meu, essa é uma ferramenta muito legal de trabalhar com o seu cãozinho, tá bom? Daria pra eu ensinar ela através de comandos, né? Que ela sabe o comando de pegar, sabe o comando de puxar, mas eu não quis. Eu quis ensinar com a técnica e a ferramenta do Free Shaping associado ao clicker, tá bom? Ó que maravilha! Acho que foram cinco aulas pra chegar nisso daqui. Eu tenho todo o processo gravado disso daí, é bem legal. Sempre inteligência, paciência e persistência, tá bom? E é uma técnica a mais aí pra você treinar, ensinar alguns comandos e alguns comportamentos para o seu cãozinho. Tem várias vantagens, né? Como eu já falei. E eu acho que é isso aí, cara. É show de bola essa técnica aqui. Muito bem, viu? Você é sensacional! Um abraço aí a todos vocês, sempre com muita inteligência, paciência e persistência. E até o próximo vídeo. Manda um tchau pra eles, Lady! É? Ah, mas vem aqui do ladinho, né? Que aí fica mais... Aí você fica uma menina mais educada. Manda um tchau lá pro pessoal. Muito obrigado, galera! Valeu! Boa, Lady Maria! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma